A liberdade da população, o direito da população de lutar pela sua liberdade em nome de bobagens. E o porte de armas é a mesma coisa. O porte de armas é um direito. Um povo armado nunca vai ser dominado por um exército, nada. Por uma polícia sanguinária. É simplesmente isso. Aí, ah, mas se todo mundo puder usar a arma, o cidadão vai lá e vai matar a namorada dele. Bom, ele já mata hoje, pô. Parece que a pessoa precisa ter porte de arma para matar alguém. A maioria das pessoas que estão armadas no Brasil não tem porte de arma nenhum. Eles simplesmente conseguiram uma arma e estão armados. O que tem maior profundidade é o problema justamente dos direitos. Impedir as pessoas de serem armadas é só impedir as pessoas honestas e de bem de ficarem armadas. Porque o bandido está sempre armado. Ele não precisa de autorização legal. Porque ele é um fora da lei. Então, ele vai lá na delegacia e fala, olha, eu quero um porte de arma para poder roubar o... Pô, é muita idiotice, né? E quem impede a população de ser armada é a pessoa hipotética que vai brigar no trânsito e vai dar um tiro no outro, que já acontece no Brasil de monte. Tá? Obrigado.